É de prender a respiração. Não dá pra tirar os olhos nem um minuto. A cada manobra, um grito de alegria. A Esquadrilha da Fumaça volta depois de 11 anos à Varginha. Os pilotos da Força Aérea usaram sete aeronaves para fazer manobras impressionantes. O sucesso absoluto, o público presente. Todo mundo veio prestigiar a Esquadrilha da Fumaça, que há 11 anos não fazia essa bela apresentação aqui em Varginha. Então nós estamos há dois anos tentando. É muito disputado a apresentação da Esquadrilha, porque se apresenta no país todo. E aí nós fomos agraciados justamente no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. As manobras são realizadas entre 80 e 500 metros de altura, com velocidades que chegam a até 590 quilômetros por hora. A Esquadrilha da Fumaça, na verdade, é uma organização da Força Aérea Brasileira. Nossa principal missão é divulgar realmente o trabalho da Força Aérea Brasileira. E todos os pilotos que estão são representantes da FAB. São pilotos que já viveram em outras aviações, todos se formaram na Academia da Força Aérea. E hoje tem esse trabalho de realmente elevar um pouco do que é feito pela Força Aérea Brasileira. Em alguns momentos, os aviões chegam a ficar cerca de 2 metros de distância um do outro. Tudo treinado ao extremo, para não ter erro. Não pode ter erro e para isso a gente treina muito. Então, apesar de dar, às vezes, a impressão de perigo, de arrojo em excesso, todas as manobras são muito bem treinadas. Os pilotos já são bem experientes quando eles entram na esquadrilha. Então, a gente realmente tem esse gerenciamento do risco para poder trazer para o público realmente um trabalho bonito e que emocione. O A-29 Super Tucano é uma aeronave fabricada aqui no Brasil pela Embraer. Ela foi desenvolvida para ataques de solo e de outras aeronaves. Mas é lógico que aqui, com a Esquadrilha da Fumaça, o objetivo são as demonstrações aéreas e divertir esse público que veio em peso aqui para o Aeroclube, o aeroporto de Varginha. Essas apresentações, querendo ou não, a Fábio é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Então, estamos aí prestigiando. Muito legal, fazendo as acrobacias. A Esquadrilha da Fumaça foi criada em 1952. É o segundo esquadrão aéreo de demonstração mais antigo do mundo, que completa em maio 68 anos. O evento foi realizado no Dia da Mulher, uma comemoração diferente para as mulheres que compareceram ao aeroporto. Muito, muito diferente. Passando com a família, curtindo as acrobacias aí da Esquadrilha da Fumaça. Come um negocinho. É, faz um lanchinho, come alguma coisa. E vê essas manobras aí, né? Muito bom. Domingo maravilhoso, perfeito. Inclusive para a Sargento Patrícia, mecânica especialista em eletrônica e instrumentos, a Militar da Força Aérea está na Esquadrilha desde 2017 e comemorou o Dia das Mulheres Trabalhando para que as aeronaves pudessem estar em perfeitas condições de voo. É muito especial trabalhar num ambiente que antes era dominado por homens e hoje em dia as mulheres vêm ingressando na Força Aérea, em várias áreas, principalmente na área de mecânica. É gratificante para mim vir trabalhar com essa área e fazer parte desse time da Esquadrilha da Fumaça. A Sargento revela que ser da FAB era um sonho de criança e ela demonstra a paixão até na vaidade. Deixa um recado para aquelas que, assim como ela, querem fazer parte das Forças Armadas. Tudo depende do indivíduo, né? Se a mulher, homem, ele quer realizar um sonho, depende somente dele. Então vá atrás, não se importe com as estatísticas, com os números, siga o que o teu coração, que a sua felicidade determina. Demais é só fazer tudo com responsabilidade, comprometimento, vai dar tudo certo. Sonho que começa cedo para algumas pessoas. O futuro está nas mãos de cada um. E aproveitando o velho ditado, o céu é o limite. E aí E aí E aí E aí